Música Regressamos para a segunda parte da nossa conversa com Domingos Paciência, um avançado que marcou e de que maneira o Futebol Clube Porto e as redes dos adversários com golos ao serviço do Futebol Clube Porto. Há pouco domingos ficamos no pré Carlos Alberto Silva, época 91-92-92-93, o Porto é bicampeão e a grande dupla desse Porto bicampeão, como também já tínhamos falado ao de leve, é Domingos Costado e Nove. Digamos que aquela era uma equipa muito de trabalho, se calhar em que o que ressaltava era mesmo a vossa qualidade no ataque, porque o resto da equipa, embora tivesse muita qualidade, não era de um futebol assim tão bonito, mas era de muito trabalho, numa altura em que era tudo muito contra o Porto também. Isso é um bocadinho histórico. Sim, sim. Mas eu acho que houve um fator importante. Acho que a vinda do Carlos Alberto Silva, ele teve a capacidade de entrar bem na cultura do clube. Eu nunca mais me esqueço, eu nunca mais me esqueço do que ele, na primeira palestra que ele teve connosco, logo à saída do túnel, ele meteu-nos ali sobre o lado esquerdo, ele reuniu-nos ali e perguntou-nos, a cada um que quisesse dar a opinião, como é que nós jogávamos. E nós começámos a dizer, ministro, nós estávamos habituados a jogar assim, no ano passado jogávamos assim, 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 assim. E ele teve uma resposta deste ano, pois vocês ganharam o ano passado e eu não vou mexer em nada. Eu não vou mexer em nada, isto vai continuar igual. E acho que, então, não há aqui o dedo. Mas ele encarnou a cultura do clube da forma como defendia os interesses do Porto. Ele arranjava, ele arranjava, eu pensei que entrava na guerra connosco, onde a gente íamos. Eu nunca mais me esqueço de comboios chegar a Lisboa, que quando olhámos para trás já andava ele a meter-se lá, quase a andar à porrada lá com os adeptos. Portanto, ele encarnou a cultura do Porto e um coração enorme aquele homem. E acho que foi isso que nos ajudou, foi ter um treinador que nos entendeu bem e que nós conseguimos fazer ali um Porto muito forte. E acho que nós, é evidente que saltou à vista aquilo que eu e o Costa Adinó faziam, mas tínhamos uma equipa de muito trabalho e uma equipa que sabia como é que nós funcionávamos bem. E, curiosamente, falaste aí dessa chegada. Havia muitas vezes o autocarro ia buscar a equipa a Santa Apelónia e só aquele bocadinho de sair de comboio para o autocarro e de entrar no autocarro não era fácil com os adeptos dos adversários. Não, e é isso que eu estava a dizer, que houve uma situação que aconteceu, o seu caso Alberto Silva, coitado, também já nos deixou, infelizmente, e que o seu palito ao branco, o seu fatinho branco, lá ia ele e quando deu por ela estava a ser insultado, estava aí, ele não tem mais nada, ele reagiu, foi para trás, obrigou-nos todos a sair do autocarro e o que é que se passa e o que é que estão a fazer ao homem e fomos todos aquilo, foi para ali um problema. Mas era isso, ele teve essa capacidade de entrar bem naquilo que era a cultura do Porto e eu nunca mais me esqueço do primeiro jogo na pré-temporada, fomos jogar ao Barzinho e ele dizia no princípio de jogo, gente, vamos jogar assim, eu quero bola no pé, equipa bem, procurem ter bola, procurem fazer isto e nós fomos para o jogo. E então aquilo, o Barzinho na altura tinha lá o Zé Maria, tinha lá, bem, aquilo era uma equipa, o Barzinho teve sempre uma cultura e uma imagem de uma equipa agressiva, de uma equipa de trabalho e aquilo na primeira parte só não deu, não acabou o jogo ali por pouco. E então ele chegou ao intervalo e disse assim, gente, esqueçam aquilo que eu disse no início do jogo, nós vamos jogar da mesma forma que eles jogam. E nós, é, eles vão dar porrada, nós também vamos dar porrada. Mas pronto, era este espírito que nós, realmente, ele está a entender o que é realmente esta vontade de querer ganhar ao Porto e ele está a introduzir, está a conseguir gerir um grupo bem, foi isso que me marcou. Mas ele também foi inteligente a ponto de perceber que aquela equipa, aqueles jogadores conseguiam suportar essa pressão que ele também trazia, porque eu estou a lembrar, por exemplo, de um jogo que creio que foi da Taça em Matosinhos contra Oleixões, foi o fim do mundo com o Carlos Alberto Silva, em que só uma equipa também que está lá dentro, focadíssima naquilo que está a fazer, é que consegue passar a... Foi, passámos o mau bocado aí, passámos o mau bocado e ele também era provocador. Ele parecia que ele esteve lá, eu não conto porque não posso contar em público o que realmente, o que é que explotou aquela situação toda, mas ele provocava. Ele também provocava e sentia que era assim que metia a equipa dentro e acho que foi um jogo que nos marcou. Passámos o mau bocado, mesmo no percurso, até chegar às antas apadrejadas e polícia e foi muito complicado. Ó Domingos, na altura acontecia muito isso, hoje falámos muito de violência e tal, mas na altura não sendo publicitado em termos de comunicação social como hoje, não raras vezes, e principalmente a equipa de futebol com o Porto, e não só em jogos de grande rivalidade, em jogos aparentemente de menor rivalidade, e espalhados de norte a sul do país, se chegava aos estádios ou cia dos estádios com vidros partidos, com autocarro amassado, muitas vezes até que vim por fugir por Espanha. É verdade, é verdade. Nós tivemos várias situações e hoje lembro-me como se fosse hoje que em Portimão, em Chaves, em Guimarães, portanto, o próprio, em Campo Maior, portanto, eram campos onde também era diferente, o acesso era diferente, o público muito mais próximo, hoje isso é impossível acontecer, acho que é impossível acontecer, mas passámos maus bocados. Não sei se era... eu não senti isso nos outros clubes, senti no meu clube, que era aquele que representava, que era o Porto, mas senti... passámos ali maus bocados. E sentiste isso principalmente, se calhar, também nesse ano, os Carlos Alberto Silva. O Porto chegou a ter o campo interditado mais que uma vez, vocês tinham que ir jogar a Coimbra, a casa do Porto em Coimbra, durante dois anos com o Carlos Alberto Silva, acabou por ser um bocadinho. Em Torres Nova, acho que houve um jogo também em Torres Nova, talvez. Porque depois houve uma altura que a regra tinha que ser a mais de 300 ou 200 e tal quilómetros, não é? Eu tive uma cena engraçada, uma situação engraçada há dias, por causa disso com os meus filhos, que estava a dar um jogo com o Porto, com o Estoril, e o meu filho mais não me chamou e me disse, olha, está aqui um jogo com o Porto e Estoril. Ah, Porto e Estoril? Não, eu não joguei esse jogo. E dizia-lhe, olha, anda cá, anda cá, anda cá, fizeste um golo. Fiz um golo? Já não me lembro de nada. Então era um jogo que tínhamos feito em Torres Novas, com o Estoril, e ganhámos um zero. Eu fiz o golo e foi por causa desse castigo que nós tivemos. Eu não me lembrava desse jogo. Domingos, a meio destas épocas houve sempre jogos marcantes. Um deles, e das supertaças também, já vamos falar disso, era um clássico, as supertaças com o Benfica no início das temporadas, com o Carlos Alberto Silva também. Mas há um jogo que seguramente não sai da memória de todos os portistas, então da minha geração e da geração seguinte, como há pouco dizia, que é o 3-2 na luz, em que aos 59 minutos, quando tu entras, por acaso foste suplente, quando tu entras, estava Timoft, estava Costado e Nova em campo, 0-0. E o jogo fica 3-2. E tu tens, provavelmente, e agora vamos voltar a falar da dupla com Costado e Nova, provavelmente aquilo que, se virmos aquele golo, caracterizamos a dupla Domingos-Costado e Nova, que é um dos golos, creio que é o 2-1 para o Porto, que é desde o meio campo, os dois contra a equipa do Benfica. Até tu ofereces o golo ao Costado e Nova. Sim, é uma jogada, eu lembro, é uma jogada que eu começo atrás, eu tabelo com Costado e Nova, o Costado e Nova de primeira, põe-me no espaço e não há fora de jogo nenhum. Mais um toque e já entravem fora de jogo, ele joga de primeira, depois vou pelo lado esquerdo, jogo para trás e o Costado e Nova acompanha a jogada e acaba ele por fazer o golo. Na altura era o Nen, o guarda-redes, mas lembro perfeitamente como se fosse. E depois ainda tens interferência no 3-2 direta, não é? Sim, porque depois a equipa, eu acho que nessa altura, parece que há a expulsão do Jaime, não há uma expulsão. O Benfica estava com 10 e depois há a expulsão do Porto ficam 10 para 10. É, e eu recuo no terreno, eu começo a jogar um bocadinho mais atrás e sou eu que inicio também a jogada para o Timófti, ele acaba por me pedir na frente e eu meto-lhe ali uma tribela para o Timófti e ele acaba por se exilar e fazer o 3-2. Mas foi um jogo muito emotivo, foi um jogo que o resultado em si ninguém previa a partir do minuto 60 que ficasse um resultado daqueles. Falo deste jogo também, Domingos, porque eu, para mim, na minha experiência, há um jogo em 84-85 que o Porto ganha na luz com um golo de Gomes a passo do Jaime Magalhães, que me pareceu muito importante para o Porto naquela década a marcar supremacia. E parece-me também que, depois de ter perdido o ano anterior com o Arthur Jorge, ter ganho apenas a taça, esta vitória 3-2 na luz acaba também, por ser onde é, da forma que é, marcar um bocadinho a supremacia do Porto logo no início dos anos 90 que foi para a década. Achas que muitas vezes há, ou concordas que há jogos, há momentos que às vezes atiram uma equipa para baixo durante mais do que uma temporada ou durante mais do que aquele jogo? Sim, há jogos que podem marcar uma época. Mas agora ali, eu acho que era o quebrar de um ciclo de anos, porque sempre que se ia jogar ao Benfica... Mesmo sendo campeão não se ganhava. Era difícil. E eu acho que nós, a partir de uma determinada altura, não só no Benfica como também no Sporting. Começámos a ganhar muitas vezes no Sporting, mas no Benfica houve um 3-2, houve um 0 esse do Gomes, depois houve um 2-2 também, mas acaba por mostrar um Porto diferente a jogar também no Estádio da Luz, porque normalmente havia aquela... ficava-se com uma imagem do jogo, que era um massacre, o Porto ia à Lisboa, só defendia... portanto, havia ali parece com receio. E acho que é a partir desse momento que a gente sente que pode agora jogar de igual para igual e podemos ganhar. E acho que esse jogo foi muito importante. Esse jogo é em 91-92, estava o segundo ano da tua parceria com o Estádio Nova. Vem a tal pergunta. Não falamos sobre isso no intervalo. Sabes quantos golos, entre 90 e 94, a dupla Domingos-Costa de Nova ofereceu ao Porto? Não tenho ideia. Sinceramente, foi coisa que ainda não fizemos. 120 golos, uma média de 30 entre os dois por temporada? Não tenho, não fazia ideia. Eu sabia que nós fizemos golos e sabia que funcionávamos, mas não fazia ideia disso. O Costa de Nova, ainda há pouco tempo, quando o Porto se deslocou à... Pouco tempo, quando se deslocou à Bulgária, na altura, na Liga Europa, falou do futebol do Porto e falou da parceria contigo e diz que foi o jogador mais inteligente com quem jogaste e o melhor avançado com quem jogou e o melhor avançado com quem jogou. Fala-me dessa parceria também fora daquilo que era visível. Tinha que haver alguma coisa a mais? Tinha que haver aqui alguma coisa gêmea para além do futebol? Foi dos colegas da mesma posição com quem mudei melhor e com quem hoje ainda falo. Além de nós termos aquele convívio normal dentro do balneário, fora do campo também dávamos bem a mulher dele, a Mariana, as filhas dele. Portanto, nós tomávamos, às vezes jantávamos. Ele gostava muito a seguir aos treinos, ir beber um chazinho ali à Eça e gostava de fumar o seu cigarrinho. Costa de Nova era uma pessoa assim muito fora do campo, muito melindrosa, ele gostava do casaquinho da Gucci, ele gostava das coisas assim, portanto vestia de uma forma diferente e a gente, pronto, era um, como é que dizer, aceitávamos bem e eu também, pronto, vivi que ele tinha um feitiço espetacular e depois também aquilo que eu gostei, que ele facilmente aprendeu português, ainda hoje fala português e isso parece que não também ajudou. A mulher também começou a falar bem português, a Mariana. Ele tinha um ar muito sério em campo, mesmo quando festejava os golos, aquele ar... Mas ele era mau dentro do campo, vocês nem imaginam o que ele dizia aos golos, ele provocava as defesas, ele arranjava-me sem problemas, quando andava por elas, ele já estava com problemas com eles todos, já andava lá, só faltava andar a bufetar dentro do campo, era impressionante, porque ele parecia uma pessoa calma, mas em jogo, ele em jogo, ele era completamente, era outra pessoa, outra personalidade e eu tinha situações que eu nem quero contar, o que ele fazia, ele às vezes tinha coisas de pisar, de coisas que eu não... assim, não há necessidade, ele... tem que ser, tem que ser isto, ele punha-os na linha. É farraldo, não é? Ó Domingos, curiosamente, estamos a falar de uma parceria, nem sempre é fácil, e tu eras um 9 antes, aqui digamos que eram dois 9s, nem sempre é fácil criar estas parcerias, porque muitas vezes se diz, e eu creio que com razão, o ponta-de-lança por si só tem que ser egoísta, tem que ter uma dose de egoísmo grande, não é? É ficar triste quando a equipa ganha e ele só porque não marcou, mas isso também acontece porque faz parte do ego do ponta-de-lança, mas depois de ter que dividir, tu nestes anos, vocês fazem em média 30 golos, mas ele até faz mais golos que tu nestes 120, ou seja, tu até te pagas um bocadinho mais a dar assistências, como estas que falamos da luz absolutamente decisivas, mas não é fácil, tipo, agora vou marcar menos golos porque há um tipo ao meu lado que chega e que vai marcar mais golos, fazemos uma parceria muito bonita, mas ele marca mais golos, isto passa pela cabeça, quando estamos em plena competição, não estou a dizer que tenha passado, mas passa, é normal, é normal existir um ponta-de-lança, puder ser ele a primeira página no dia seguinte, é preferível ser ele do que ser o outro, não é? Agora, mas foi uma situação que, natural, natural, eu também compreendi que ele pudesse fazer mais golos porque ele tinha uma arma que ainda era aquilo que eu acabei de dizer há pouco, ele era muito mais forte que eu em termos de arranque, em termos de velocidade de ponto, ele era muito, era muito forte, eu não me esqueço naquele, naquele jogo com o Bayern de Munique, ele aos 5 minutos, aos 10 minutos, expulsou o Hagen Tower, o central, uma bola metida na frente, ele já ia à vida dele e teve que o agarrar e foi expulso, eles ficaram a jogar com 10, e porque ele era, era isso, ele gostava, ele gostava da profundidade e ele era muito rápido. O teu zigue-zague favorecia depois a verticalidade dele, não é? Era, era isso, era isso, o meu zigue-zague ajudava naqueles momentos de retura, ele sabia os timings, ele tinha os timings e conseguia ganhar as costas deles com facilidade, o que era muito rápido, mas nunca houve essa inveja, porque nunca, porque se convives fora do campo com ele e se estás bem com ele, nem eu vou estar a apontar, a gente até podia brincar, dizer assim ao Costa, olha, deves-me um golo, mas ele também se tivesse que me dar, ele dava, não era daqueles que a gente no futebol costuma chamar o garganeiro que não dá a bola a ninguém e querem fazer golo, ele não era, não era, não era assistido. Por esta altura tu já não eras associado de te agarrar tanto à bola? Não, não, eu passei uma fase também complicada no Porto que foi, e eu e o Semedo, acho que fomos os jogadores numa altura, um ano aí, e foi muito no tempo do Carlos Alberto Silva. Eu nunca mais me esqueço que o Carlos Alberto Silva, eu estava a ser assobiado e as pessoas por qualquer motivo não gostavam que eu pegasse na bola, que perdesse tanto tempo, agarrava-me demasiado, é verdade, mas ele, o Carlos Alberto Silva uma vez chamou-me no hotel em Gaia e chamou-me lá em cima antes do jogo e disse assim, olha, eu vou dizer uma coisa, eu não quero saber o que os outros pensam, o que os outros dizem, o que os outros assumem, eu continuo a confiar em ti e tu vais jogar, independentemente, faças o que fizeste, tu jogas comigo esta titularíssima. O treinador que me diz isto assim, estou completamente à vontade. E depois eu sou, eu hoje digo aquilo aos meus jogadores e aos meus filhos, assim, o jogador que tu és nos juniors ou nos juvenis, tens que ser o mesmo jogador nos sénios. Tu não podes hoje fazer uma coisa e chegar à equipa IA e querer fazer outra, tu não és tu. Tu não podes dribblar e fazer grandes dribbles e depois chegar à equipa IA e jogar a dois toques, não. Tens que ser tu. Portanto é isso que eu digo. E eu continuei a ser assim, não, isto sou eu. Eu tenho que ser isto. Se eu não for isto, não adianta, porque eu não gosto de jogar a um dois toques, a minha característica melhor é o dribble, portanto eu tenho que fazer a mesma coisa aqui e foi sempre insistir e felizmente as coisas correram bem. Domingos, no ano 92-93, Supertaça em Coimbra passou a ser um clássico. Na altura, um golo de João Pinto, Porto ganhou, fala de Supertaças, ganhou com golos teus, nomeadamente em Paris, numa finalíssima, depois havia vários jogos de Supertaça e à primeira mão, a segunda mão, a finalíssima. Esta, particularmente, é aquela em que o Porto depois está em desvantagem dois golos nos penaltis e acaba o Vítor também por defender e o Porto ganhar esta Supertaça de revir a volta. Era um absoluto clássico, uma Supertaça em Coimbra. Essa é o... Então esta com o Carlos Alberto Silva no banco... Essa é do que o nosso presidente se ajoelhou, não é? Essa foi mesmo, foi marcante. Porque realmente nós estivemos a perdê-la e aqueles penaltis logo de início... Mesmo no jogo a perder, é o João Pinto que empata já perto do fim, num penalti sobre o Paulinho César. Não, mas é o Paulinho César que faz o penalti. Sim, estou a dizer, durante o jogo há um penalti sobre o Paulinho César que dá o empate a cinco minutos de fim e depois é o Paulinho César que marca o golo. Portanto, aquele jogo que estava escrito, tínhamos que enhar, mas foi um jogo emocionante. Mas é verdade, e se os jogos em Coimbra acabavam sempre também há uma vez. As pessoas falam naquele cérebro de jogo também que nós corremos atrás de José Pratas, mas há razões para isso. O Rui Águas salta com o Vítor e faz falta na pequena área e o árbitro não marcou nada, não é? Portanto, há alguma razão ou para a gente correr atrás do árbitro. Mas houve supertaças que marcaram em Paris também, lembro-me do golo que fiz realmente para a esquerda, era o Neno também, se alvo era na altura. É uma das coisas que me orgulho é ser o melhor marcador da história dessa supertaça. Por um lado é bom ser o melhor marcador, mas por outro lado é sinal que eu fui várias vezes campeão ou ganhei a taça para estar lá presente. Para estar na supertaça, como é óbvio. São dois anos de vitórias de Porto. É o ano do primeiro ensaio de Liga dos Campeões, é uma pré-eliminatória com o Sion, 2-2 em Sion e 4-0 em casa. Depois no ano seguinte há o Feyenoord, que esse aí já vamos falar sobre ele. Mas foi uma boa experiência também esta de fase de grupos com o PSV de Romário, que dinamitou o Porto, que era também uma referência, com o Milan, na altura creio já de Papã e com o Gotemburgo, que era a equipa à partida mais acessível. Aliá qual o Porto ganhou, mas não teve argumentos para o Milan. Sim, eu continuo a dizer, isto a gente às vezes fala que não devia, há coisas que não sabiam coincidir. O Messi não devia coincidir com o Cristiano Ronaldo, porque acho que não beneficia o futebol, porque cada um com a sua qualidade, e devia de aparecer em outros tempos. E eu também digo isso, acho que esta geração acaba por ter também essa desvantagem, por um lado, mas também vantagem por outro, é que tivemos a oportunidade de afrontar dos melhores jogadores da história do futebol. Não só o PSV de Romário, como o Milan do Papã, mas os holandeses do Gullit, do Van Basten, do Maldini, Baresi, portanto nós apanhámos uma geração... Eu até acho que o do Papã é mais à frente, este é precisamente esse. O do Papã, o Milan colhava muitas vezes ao Porto. O Papã foi aquele golo que ele fez aqui no meio da rua, mas nós apanhámos o Milan dos holandeses também, do Rijkaard, do Gullit, o Barcelona, que então nem se fala, que depois viemos a apanhar também com o Robson, portanto no fundo acabámos de juntarmos uma geração de jogadores que hoje são dos melhores jogadores da história do futebol. Mas a Liga dos Campeões para nós era uma novidade, naquele formato. Nem fazia uma ideia da dimensão que isto ia atingir. Não, hoje é completamente diferente aquilo, portanto aquilo foi o começo, mas os jogos da Liga dos Campeões, nós às vezes aqui, eu lembro de termos de jogar com pouco público contra essas equipas, contra o Gutemburgo, o próprio Werder Bremen também, que jogámos aqui e ganhámos 3-2, salvo erro, portanto não com muito público, mas hoje é diferente. Domingos, no ano seguinte regressa bicampeão Carlos Alberto Silva, de qualquer forma acaba depois por sair entre Evites, era um Evites diferente. Mas na mesma, de acordo com aquilo que tu falaste, eu creio que ele nessa altura juntou os riscos todos dos cadernos de apontamentos. Acabou por ser, por exemplo, o secretário que contou uma história aqui de como ficou no Porto, fez um teste central com o Tircense e acabou por entrar numa lista de convocados para um torneio na Croácia, tendo saído Paulinho César por via desse jogo. E este Evites foi diferente, não a pessoa, mas o treinador aqui já foi diferente. Sim, completamente diferente. Nós reconhecemos isso, já não era, a forma de trabalhar dele não teve o mesmo impacto como naquele ano. Também, como eu disse, vinha uma geração, toda ela já, uma geração com 32, 34 anos. Mas já não estão disponíveis também para novas ideias. E ele trazia, não eram novas, eram absolutamente novas. Sim, eram absolutamente novas. E passado, estamos a falar, uma diferença de 4 anos, 4, 5 anos. Já tudo foi diferente. O Evites já não... Assim, o mesmo tipo de trabalho, o mesmo tipo de método de jogar, já não encaixava com estes jogadores. Já não encaixava com estes jogadores. De qualquer forma, tu és absolutamente decisivo de novo com o Evites, nomeadamente naquela pré-eliminatória que ainda hoje está na história do futebol clube do Porto e da Liga dos Campeões, que é o Porto, vai a Norte. São dois jogos apertadíssimos. Tu cai, entras ao intervalo e decides aos 92. Sim, já há muita gente a sair do estádio. Estava 0-0 e eu entrei ao intervalo. Tinha acabado de ser um golo anulado a ti, precisamente, não é? Foi, foi. Um fora de jogo ali. Mas há fora de jogo, há fora de jogo. Mas lembro-me perfeitamente. É uma jogada à entrada, à área, muito curta, a bola muito colada ao pé e sai um remato pé esquerdo, sai no ângulo. Mas muita gente já a sair do estádio, já ninguém acreditava. Primeiro jogo, primeira mão, 0-0, vai ser difícil. E este golo acabou por valer muito porque depois, com o ferrolho do Evites, nós conseguimos segurar o jogo em Roterdão. Só houve lugar para o Costa de Inove na frente mesmo, para mais ninguém. Só mesmo, só mesmo. Porque ele pôs os centrais todos. Acho que os que tinha era o Aloysio, era o Fernando Couto, Salveiro, Zé Carlos. E não sei se jogou o Paulo Pereira. Paulo Pereira, desculpa. Paulo Pereira, exatamente. Paulo Pereira, portanto, estamos a falar... Rui Jorge e Semedo de um lado, provavelmente, secretário João Pinto do outro, o André ainda jogou esse jogo, já em Magalhães e Costa de Inove. Não, o Costa de Inove só mesmo à pesca, só ele sozinho à pesca. Portanto, aquilo foi mesmo um jogo do princípio ao fim. Mas o ambiente que se criou antes do jogo, as imagens que a própria televisão começou a divulgar, a filmar sempre para o José Carlos, porque o José Carlos tinha agredido aqui o De Wolf, o central, apareceu o Sandoká. E Sandoká, muitos não sabem o que é Sandoká, mas é da minha infância, é um filme da minha infância. Mas, na altura, eles filmaram e então aquilo criaram ali um ambiente à volta do José Carlos e do jogo, e foi um ambiente muito complicado. Uma ameaça de bom, bastante às horas da madrugada, com o presidente a dizer-se, isto reventa, reventa com todos cá dentro. Mas foi um jogo difícil para nós. Era a imagem do Evites aí, era o mais nestes jogos, era ali o fechadinho. O mesmo logo a ser em Alvalade, e aí és tu que decides. Esse jogo foi, estou a falar que são jogos, para ti até foram favoráveis, davam-se à tua velocidade, mas eram jogos em que tu lá à frente recebias uma bola, tinhas que marcar. Foi o que aconteceu em Alvalade. Corre-se mais que o que se joga, e acho que poucas vezes toquei na bola. Lembro-me desse jogo. Esse jogo acho que é antes de um jogo com o Werder Bremen, antes de um jogo da Liga dos Campeões aqui com o Werder Bremen. E mete mesmo um ferrolho mesmo, e põe-me a mim lá na frente, e depois acontece, lança aos 7 minutos o jogo. Eu lembro-me que é aos 7 minutos, porque eu tive dois ou três jogos seguidos a fazer golos aos 7 minutos. E então foi quando eu faço... Nem ninguém se apercebeu que tinha sido golo, porque a jogada é tão por cima da linha, e o Costinho é quem está na baliza, e eu chuto-lhe junto à cabeça, e a bola entra mesmo por cima, e as pessoas, como a equipa estava toda lá atrás, eles nem se aperceberam que tinha sido golo. Foi golo, para onde é que a bola entrou? Porque eu ganho sobre o peixe, e consegui ganhar a frente, e chutei mesmo em cima do Costinho, e só que a bola sobe, e as pessoas não se aperceberam que a bola tinha entrado. Mas a partir daí foi um sofrimento. E o Sporting como uma grande equipa, porque era Figo, Al Sousa, Balacov, Cadete, Balacov, o Skobiak, o Stand Ball, era uma equipa muito forte. E eles no final do jogo, as entrevistas deles iam. Isto é uma injustiça, nós massacramos o Porto, e nós, pois, quem ganhámos somos nós. Quem ganhou foi o Porto. E depois, há pouco falavas do Werder Bremen, entretanto, dá-se a passagem de testemunho, depois de um jogo, creio que em Barcelos, que correu mal, o Porto empatou, o Evites acaba por sair, e com a entrada de Bobby Robson, o Porto brilha no campeonato, já não há tempo de ser campeão, mas, acima de tudo, na Liga dos Campeões. Te falaste do jogo Werder Bremen, tu marcas nos dois jogos, ao Werder Bremen em casa e fora, nos famosos 5-0, um dos melhores golos também, creio eu. O de Feyenoord é espetacular, o de Werder Bremen é igualmente. Tu entraste e marcaste logo a seguir, não é? Foi também, foi entrar. O falecido Rui Filipe, na altura, fez o primeiro golo. Acho que é o que faz o primeiro golo, salvo erro. Acho que é o Rui Filipe. A experiência em que o Semedo ia jogar, se lesionou, entra o Paulinho Santos, lesiona só os 9 minutos, entra o Rui Filipe e faz o golo. É verdade. Acho que o jogo correu tudo muito bem. É o campeão da Alemanha, ganhar o campeão da Alemanha, e lá na Alemanha, não é? Mas lembro perfeitamente do golo. O golo é um bocadinho parecido com o Feyenoord, só que um é vindo da direita, e chute com o pé esquerdo, o outro é vindo da esquerda, de um passo do Timófio, tenho medo, e chute com o pé direito. E a bola entra no ângulo. E depois tenho uma jogada de um penalti que redupiei sobre o guarda-redes e o Timófio fez de penalti. É daqueles jogos que uma pessoa diz assim, isto hoje está para nós, isto hoje está a correr bem demais. Era uma amostra do que vinha depois no futuro com o Bobby Robson, que era um futebol diferente. É verdade. E com todo o respeito, tenho pelo secretário, até o secretário fez golos. O secretário fez, provavelmente, o melhor golo da carreira dele, até aí. Ele estava a jogar lateral. Falei que ele sabia, exatamente, a lateral. E neste ano ainda, o Porto vai à meia-final com o Barcelona, meia-final da Champions, já há pouco falaste disso. Foi o momento em casa com o Milan em que o Porto se faz, o guarda-redes faz uma defesa, era o Rossi, que faz uma defesa espetacular. É sobre o do Lobby. O do Lobby, que se contou essa história aqui. É a diferença entre o Porto poder ter ido à final ou não? É. O jogava em casa à meia-final. O Milan jogava o primeiro lugar connosco, portanto, nesse jogo. Se nós ganhássemos... Era jogo único na meia-final em casa do primeiro. Era isso. E nós recebíamos o Mónaco. E ficando em segundo, tínhamos que jogar com o primeiro do outro grupo e que foi o Barcelona. E aquele lance mesmo a acabar em que o Rossi atira se a bola fica presa em cima da linha, com o corpo por cima. E aí marca a diferença. Depois fomos a Barcelona, meia-final. Eu aí já não joguei, estava com problema muscular. Ainda tentei, andei a fazer o aquecimento, a ver se dava, mas não conseguia jogar. E é quando o Bobby Robson tenta segurar ali os melhores jogadores do Barcelona. E tinha o Stoiccov de um lado e aquilo era... E o Romário. E o Romário do outro. E tinha o Koeman que chutava de toda a maneira efetiva. e então foi quando o Bobby Robson põe o Aloysio ali a tentar atapar aquele lado e foi quando a gente perde uma boa oportunidade para poder chegar a uma final da Liga. Devido a essa lesão também nos gasta a final da taça que o Porto ganha ao Sporting, que acaba o Robson por ganhar, ter a sua primeira conquista contra o Sporting depois de ter sido rejeitado pelo Sporting. No ano seguinte, com o Bobby Robson, voltas a fazer mais golos, 27, em 45 jogos. Este é um ano em que não está o Costa. o segundo ano de Robson. Ou seja, tu aqui fazes mais golos porque o Drolovic já faz mais vezes do Domingos para o Domingos que faz mais do Costa de Nova, é isso? Eu acho que o Drolovic tinha uma coisa... Ele fez de mim jogador também, nessa altura, como fez do Jardel. Ele tinha uma precisão de passe e era muito fácil. Para quem jogasse que soubesse jogar com ele era muito fácil. Ele conseguia pôr a bola mesmo no espaço certo para nós finalizarmos. Mas foi um ano eu acho que é nesse ano também vem o Yuri. O Yuri. O Yuri. O Yuri. O Yuri e o Kulkob. E foi aí que entrei um bocadinho em guerra com o Bobby Robson por causa que ele andava a pôr o Yuri a jogar e eu comecei a ficar um bocado chateado, não é? E ele lá até uma altura que ele deu uma entrevista ao Bobby Robson por altura de Natal, nunca mais me esqueci. E que ele diz pode ser que o presidente me dê uma prenda agora à altura de Natal o menino Jesus me deu uma prenda e tal e eu pego e dei uma entrevista no dia a seguir em que eu digo também espero que o pai natural me dê dotes de talento de goleador para eu poder jogar nesta equipa e seja o ponta-de-lança que o Bobby Robson quer fui chamado ao gabinete o Mourinho veio ter comigo olha lá dentro que o homem quer falar contigo e chamou-me e eu disse ó mister tudo bem você disse isso eu sou ponta-de-lança estou aqui tenho que me sentir tocado naquilo que o Boa Semme disse disse lá mas não é isso e tal misto desculpa lá mas eu eu também eu também quero jogar e eu não estou a jogar mas as coisas a partir não é que não foi com essa não foi com essa influência ou com essa intenção mas pelo menos que me olhasse para mim e a verdade é que eu comecei também a jogar e a fazer golos e nesse ano eu acho que é nesse ano que faço no campeonato faço 19 ou 20 golos e lutei com o Açã lutei com o Açã para ser o melhor marcador nesse ano o Açã estava no Ferença Neste ano no início faz um golo logo na supertaça no 2-2 contra o Benfica que é o golo que faz aos 85 e depois o Costa de Nova entra para o teu lugar aos 85 joga ao prolongamento não jogaram juntos e é despedida praticamente o Costa de Nova porque ele só faz 4 jogos e sai nesse início de temporada mas eu falei deste jogo porque é o reencontro com o Artur Jorge do outro lado o quão estranho foi de repente tu teres o Artur Jorge contra era treinador do Benfica nessa final da supertaça ou na altura não se liga a isso? Não, é assim há jogadores que às vezes houve situações e eu estou-me a lembrar de uma situação do Zé Carlos aqui no Estado com o Artur Jorge com o Artur Jorge não acho que seja justo acho que não se deve fazer uma situação dessas em público não se deve fazer por muito mal que às vezes seja a decisão de um treinador acho que isso não deve acontecer mas o Artur Jorge tinha uma boa relação porque ele no fundo foi ele que me ajudou muito pois a questão é essa por ter sido também um dos que tinha gostado em ti foi sempre uma relação boa e depois mais tarde também em Tenerife sempre uma relação muito boa com ele porque acho que as pessoas têm que ser gratas também às pessoas que lhe fazem bem e ele fez-me bem Domingos falavas há pouco dessa conversa com o Robson voltaste a jogar eu vim aqui só fazer este parêntese da supertaça e marcas o golo do título que dá o título a Bobby Robson em Alvalade que é vitória 1-0 no dia do Varandim em que tens um golo anulado injustamente estás a um metro do Costinha cabeceias e o golo é anulado e depois fazes de grande penalidade sim, lembro-me desse jogo e lembro-me que realmente eu saltei não toquei no Costinha eu quando fui ver as imagens além de ver se não tocava nele eu fui tentar ver o quanto saltei naquele lance e realmente eu consegui saltar ele não era muito alto é verdade mas consegui saltar mais do que ele e fazer-lhe o golo senti-me injustiçado naquele momento mas de qualquer maneira acho que aquilo estava escrito acho que nós tínhamos que ganhar aquele jogo porque havia vários fatores um deles acho que jogava conosco já há uns tempos que foi o caso da situação do Rui porque aí acho que nesse jogo o Rui já tinha falecido sim foi logo a seguir à supertaça no início da temporada não essa 2-2 porque há outra supertaça que vem do ano anterior que é um 1-1-a-luz sim e acho que nós o grupo sentiu muito sentiu muito a perda do Rui e nós acho que foi isso que nos mexeu muito com o grupo nós vamos ganhar este título por ele nós queremos ganhar este título por ele e acho que o grupo se juntou muito e mesmo nesse jogo ele foi lembrado e é evidente que para o Bobby Robson seria uma situação de voltar ali e ser campeão mas para nós jogou-se muito nessa época porque o que aconteceu marcou muito o grupo e também a situação que nós não gostei de ver aquilo sinceramente antes do jogo o Barandinha aquilo as pessoas a caírem umas por cima das outras aqui para a América do Porto na altura o Domingos Gomes e o Rodolfo saíram os médicos para ajudar mas foi um momento triste no futebol foi um momento triste porque futebol não é isto e ter a capacidade de ter que jogar e ter que nos motivar e ter que com estas situações pronto tínhamos um grupo com uma mentalidade muito forte e foi isso que nos fez ganhar foi de qualquer forma com o Bobby Robson há pouco falavas que tu ganhas a bola de prata com o Bobby Robson e que te tornas o primeiro jogador nascido em Portugal a ganhar uma bola de prata porque não tinha acontecido essa eu não sabia o Rui Águas não nasceu em Portugal não? desculpa lá a referência está errada tens razão eu tinha tinha nascido não o primeiro a referência está errada é da minha parte mas ganhaste a bola de prata com o Bobby Robson e portanto acabas por ser o melhor marcador português melhor marcador português e acabas por acaba por ser com o Robson em que tu tiveste estes atritos que acabas por marcar mais golos sim acabo por o ano seguinte ainda correu melhor correu melhor acho que eu salvo erro o ano seguinte começas logo com aquilo que era a tua especialidade dois golos ao suporte sim aqui em casa acho que é um dos golos mais bonitos também que eu tenho aquele do piar acho que é um dos golos mais bonitos que eu tenho de dominar sem deixar caído e tivemos a perder tivemos a perder e também ao acabar nunca vamos esquecer um é um cruzamento do folha a bola bate ainda trilha ali só por cima do guarda-redes e depois a outra é essa mesmo a acabar esse golo deve-se redupiar mas nesse ano nesse ano tive salvo erro para ir três ou quatorze jogos seguidos a marcar foi um ano em que me correu muito bem muito bem inclusive eu acho que atingi essa marca eu bati um recorde qualquer na altura foi num jogo em Chaves estava o Chaves ainda na primeira divisão mas foi um ano muito bom e fala-nos dessa tua especialidade de marcar ao Sporting porque tu eras um terror falamos desses dois um deles o Sporting está a ganhar um zero logo na primeira jornada e depois o Porto vira que faz esse golo fantástico e três dias depois mais dois golos no empate a dois para a supertaça com o Sporting já tinhas marcado no ano anterior o golo do título sim mas o que é que tinha de especial a baliza do Sporting é coincidência é coincidência é evidente que há jogos os jogos grandes são aqueles jogos que mais nos motivam que mais nos não quer dizer que os outros não nos motivem mas onde nós estamos mais concentrados e desejamos que as coisas corram bem e fazer o melhor jogo procurar fazer o jogo da nossa vida e a verdade é que em Albalado fui mais feliz do que na Luz na Luz também não deixei de ser feliz mas acho que o Sporting em três anos consecutivos isso a acontecer foi muito bom para o Porto e também para mim mas também não podemos esquecer que o Porto também nos anos anteriores quer uma vez com o Costa de novo quer uma vez com também um golo de Jorge Couto um chapéu no meio campo portanto nós já vinhamos numa sequência também muito boa nos jogos em Albalado foram oito anos quase sempre a ganhar foi isso que tivemos lá uma vez que perdemos salvo erro com um alto golo do André acho que é um jogo assim mais de resto tivemos sempre bons resultados tudo o contrário tudo o contrário do que tem acontecido agora nos últimos tempos em que essa tradição virou em termos de ganhar mais num lado do que no outro nomeadamente nos estádios da segunda circular em Lisboa que é Sporting e Benfica no ano do Tri com o António Oliveira o António Oliveira entra para treinar o Porto o ano do Tri que era muito ansiado por todos para ti começa muito bem porque faz o golo da final da supertaça um zero ao Benfica já tinhas feito na supertaça do ano anterior o tal golo em Paris ou seja duas supertaças em que tu és decisivo seguidas praticamente fim de uma época e início da outra uma é finalíssima a outra é final Sim, acabei bem e comecei bem mas depois a seguir veio a lesão foi quando no ano em que em que tive a lesão foi no ano em que veio o Jardel Situando este ano tu fazes este golo era por aí que eu ia fazes este golo na supertaça vitória por um zero a seguir jogo com o Setúbal em casa o Porto está a perder 2-0 tu fazes um golo 2-2 e já tinha falhado um penalti mas se tudo se perfila para que não conhecendo perfeitamente quem era Jardel tu pudesses fazer uma dupla diferente com o Stadinov mas toda a gente apostava Jardel domingos e tu vais à seleção e tive um problema no joelho e tens o tive uma lesão no cruzado anterior foi a mais grave na altura demorei 3 meses é verdade lesionei-me em 26 de agosto eu antes do Natal estava a jogar dia 21 de dezembro em Belém e olha foi em Belém que voltei ainda com pouca confiança mas foi difícil depois para retomar e o Jardel não haja dúvida que o Jardel aproveitou bem a oportunidade e acabou por fazer golos e acabou também por usufruir daquilo que eram as nossas alas que era aquilo que se eu também estava a usufruir a partir do momento que saia com o Stadinov que era o Ed Milson e o Eudor Lobic dois jogadores que desequilibram fácil um mais de linha de fundo que era o Ed Milson o outro mais mas ainda se juntou o Sérgio Conceição o Capucho nos anos seguintes Fernando Mendes ou mesmo os próprios laterais mas foi mas foi um ano complicado para mim e depois acabou também acabei por sair na altura no final dessa época ou seja foi um sentimento agridoce para ti ser tri como portista algo que tanto ansiavas tinhas falhado com o Carlos Alberto Silva na passagem para o Evites não tinhas conseguido também com o Artur Jorge o Porto nunca tinha conseguido o tri naturalmente foi a primeira vez foi um sentimento complicado para ti gerir fizeste 5 golos ainda nessa época mas foi foi porque ser tri e ser penta eu gostava de ser penta e não fui porque pronto porque tive que sair pela época não ter corrido muito bem e por ser também uma boa oportunidade para o Porto fazer um bom encaixe em relação em relação à minha transferência mas fiquei triste fiquei triste não ter sido tri fui não ter participado tanto como tinha feito nos outros anos de qualquer forma chegas então tricampeão ao Tenerife numa altura em que tinha saído o Vítor também o secretário tinha saído para o Real Madrid muito o Fernando Couto já tinha saído há antes para também para Barcelona e depois para Palácio portanto tu o próprio Sérgio também entretanto sai no Tenerife em dois anos fazes 50 jogos 6 golos não estavas na tua casa não é a tua casa seguramente foi diferente mas um dos golos era pré-temporada e é um golo que sublinha a ausência do também teu parceiro Vítor Bahia parceiro de títulos parceiro de vida que foi ao Krali é por acaso é engraçado porque foi a primeira vez que defrontei o Porto e nunca tinha tido essa sensação e aquilo mais ou menos a meio da primeira parte ou no princípio da primeira parte eu resolvo chutar a baliza ali mas longe ainda da área e a bola ganhou uma trajetória em que o Krali deixou entrar e eu fiquei numa reação que é isto não era para fazer golo mas foi uma sensação diferente fazer um golo ao meu clube que tinha acabado de deixar há pouco de um mês atrás a verdade é que esse gol também levantou aí logo muitas dúvidas se o Kralis via bem que depois soube que eles andaram a fazer uns testes aos guarda-redes todos por causa de se viam bem se não viam eu também não podia perder o Kralis porque ele era meu inquilino foi eu ir para a minha casa portanto eu também não convinha que o mandasse embora mas mas foi lá e à minha renda mas foi mas foi mas foi um jogo diferente dos outros foi um jogo diferente E estes dois anos em Tenerife para ti? Não correu bem eu não correu bem primeiro assim eu em termos de ambiente de grupo de trabalho 5 estrelas ainda hoje falo com eles falo com o Filipe que é diretor-geral no Balhado ali falo com o Juan Carlos Unzue que é o adjunto Luiz Henrique falo com o Codro pessoas o Juanel pessoas com quem meto ainda agora ando a falar com o Pablo Paz um argentino portanto mantemos uma relação porque foi um grupo extraordinário só que a mim não me correu bem primeiro porque cheguei lá em julho fratura em uma mandíbula lá num torneio de Orotava e recuperei da mandíbula voltei depois num jogo até com o Barcelona a jogar com um aparelho e isto em julho em agosto setembro princípio de setembro recebo a notícia que o meu pai que está com um tumor pronto foi um ano muito complicado saí numa altura em que as coisas aconteceram e parece que não por muito que a gente queira abstrair-se determinadas situações que acontecem com a família mas não conseguimos e esse ano para mim foi marcante e dois anos depois há a possibilidade de saíres do Tenerife e voltar ao futebol português mas o Porto não era a última possibilidade e dá-se a famosa inversão na autostrada sim, é verdade não andaste em contramão não eu na altura e digo isto porque eu na altura quando fui para Tenerife como disse há pouco eu nunca tive empresários nem como jogador nem como treinador falo com eles todos não bem com eles todos fazem parte do mundo do futebol mas na altura quem foi que me levou para Tenerife foi o Beiga o Beiga com boas relações com o Porto com o Alexandre e portanto eu acabei por ir para Tenerife e uma coisa que eu disse ao Beiga foi se for para o Sporting tratas-te todas as coisas mas a partir desse momento que aparece ao Porto peço-te um favor sai porque o Porto aparecendo o Porto é para aí que eu quero ir e foi isso que aconteceu o Porto não mostrava interesse não estava no caminho e eu ia para o Sporting porque eu queria regressar queria regressar a Portugal e depois foi quando o Presidente me liga o Presidente estava lá para cima na sua quinta lá em Esposento e foi quando ele eu já estava a caminho estava a passar a visita para nós já ia apanhar para apanhar a autostrada eu disse onde é que vais vou para o Sporting para Lisboa diz ele não, não vais nada espera aí quero falar contigo pronto e foi quando eu dei e acabei por ficar no Porto que era esse o meu desejo que era terminar no Porto e na altura fiquei satisfeito fiquei satisfeito independentemente do aspecto financeiro não estava ali em casa estava em casa era assim o voltar ao clube que me acolheu desde os meus 13 anos e apanhaste um clube acabado de ser pentacampeão com o Fernando Santos podias ter sido podias ter feito parte do EGSA do EPTA eventualmente mas o grande momento é aquele falhanço do EGSA tu começas essa temporada logo com um golo da Supertaça ao Beira Mar fazes logo chegas fazes logo o golo o Porto acaba por brilhar na Liga dos Campeões nesses anos também chegou aos quartos final com o Bayern de Munique mas os campeonatos fogem de forma de forma estranha por de mérito próprio e por de mérito de outros também mas é ali concordas com esta ideia que se o Porto tem feito o EGSA naquela altura não ia parar por ali eu acho que sim eu acho que se o Porto ganha naquele momento que o Porto também nessa altura também tem ali uma pequena renovação também eu lembro na altura que o guarda-redes era o Hilário portanto também tem ali tem ali alguns jogos mesmo depois do agresse do Vítor o Vítor ainda regressa e tem uma lesão que acaba por tirá-lo muito tempo mas acho que o jogo em Faro é que acaba por ditar o afastamento que nós se ganhámos em Faro e se estivemos a ganhar nós éramos campeões eu acredito que éramos campeões depois ficámos pendentes do último jogo éramos nós a jogar em Barcelos e o Sporting a jogar em o Salgueiros em Viral Pinheiro mas foi acho que aí é que pronto havia se calhar houve ali uma uma competição muito mais equilibrada em termos do Porto Sporting mas esse jogo aí acaba por ditar a perda desse campeonato Neste ano de fases 33 jogos fases 8 golos era uma equipa é uma equipa também diferente em termos de caráter Jorge Costa falava um bocadinho disso que em determinada altura houve ali os jogadores que tinham um potencial de jogo fantástico mas que não entraram no Porto como há pouco falavas de Carlos Alberto Silva que entrou no Porto e absorveu logo que houve jogadores que não entraram a absorver aquele espírito Sim às vezes mexer num grupo com a saída porque isto é por isso que eu há pouco dizia quando uma equipa ganha uma Liga dos Campeões ou uma Liga Europa é importante saber até que ponto a personalidade e a ambição de cada jogador que acompanha esse plantel está nos níveis elevados para voltar a ganhar para querer ganhar outra vez e é um bocado isso quando se mexe às vezes num plantel em determinadas duas ou três posições em que saem e às vezes isso não é compensado ou mexe com o grupo a essas saídas e portanto isso às vezes leva a que o rendimento da equipa seja totalmente diferente portanto isso às vezes é o risco que se corre quando se mexe num plantel e quando também porque há jogadores que às vezes aí ele foi e também gostava de ir e não me deixam ir um plantel para saber gerir um grupo de trabalho tem esse tipo de situação o ego de cada um é muito importante de ser geridos Tu nestes dois anos tiveste como concorrência o Jardel que vinha que tinha ficado quando saíste a fazer golos num dos anos no outro é o Pena que entra e portanto num ano fizeste 33 jogos 8 golos no seguinte fazes menos jogos menos jogos e menos golos teve a ver essencialmente com dinâmica de equipa também já começaste a ter algumas lesões e aí foi algo que te fez também pensar se valia a pena tu acabaste todos 32 anos se valia a pena ir muito mais ou não ficaste por ali A minha decisão foi essa mesmo foi em função da minha condição física sentia que estava a perder determinadas qualidades além de um jogador como eu que processava rápido executava rápido conseguia execução rápida comecei a perder esses reflexos comecei a sentir essas dificuldades e depois como se não bastasse comecei também a sentir problemas físicos já tinha dano daquilo era mialgias era tendinite sentia muitas dificuldades mesmo para treinar e eu cheguei ao final do ano eu próprio e depois também nesse ano tive um lance no último jogo com o Braga a saltar com o Idalécio que caí mal e senti outra vez o tendão o cruzado anterior que tinha sido operado senti e ele ficou preso por um fio e eu disse eu não vou ser operado outra vez eu não vou com 32 anos eu já sinto que as coisas já não são iguais e também cheguei à conclusão que o melhor seria deixar de jogar e pronto quando falei com o Presidente e falaram e tudo bem até tinha mais dois anos de contrato com o clube e o Presidente disse olha não há problema nenhum assim nos quatro anos de contrato como treinador como treinador ficas aqui na equipa B ficas connosco foi pacífico foi pacífico acho que não houve problemas nenhum mas eu também sentia eu também dizia porque sentia que já não era igual sentia que já não era igual se a coisa que eu não gostava era que entrar num estádio e se chamassem velho ou começassem a assobiar porque já não fazia as coisas que fizesse tive convites tive convites até houve uma situação engraçada uma situação que passaram uns tempos ligamos o Giovanela porque o Presidente do Salamanca queria contratar e eu já tinha dito que não jogava mais futebol e o Giovanela depois recebeu uma chamada então tu recomendas um jogador que já abandonou a carreira e o Giovanela contou-me isso e eu fiquei assim desculpa lá olha porque tu não vira mas é verdade portanto ainda tinha convites para jogar para voltar a jogar mas não sentia que não era eram arrastar eram arrastar e eu eu fui sempre daqueles eu defini sempre metas e acho que eu disse aos 32 anos eu vou deixar de jogar futebol porque acho que nós temos que ter qualidade de vida também depois do futebol e que se jogarmos até aos 40 aos 36 38 acho que é um esforço é muito maior e acho que estamos a sujeitar o corpo a uma exigência brutal e isso vai-se pagar e eu acho que é isso que procurei Ó Domingos há pouco quando te perguntei precisamente sobre a concorrência estou a falar da concorrência barra a complicidade se tu não tens tido aquela lesão na seleção quando o Jardel entra era possível ter tido uma dupla diferente da Costa há de nove Domingos completamente diferente mas era possível ter tido uma dupla ou o Jardel só iria conseguir jogar sozinho? Eu vejo as leituras que eu posso fazer eu faço-as em função daquilo que nós vimos no Jardel quando chegou e no Jardel que depois fez o que fez no Porto e o que fez também no Sporting porque o Jardel com o João Pinto fez uma boa dupla portanto essa dupla também podia funcionar comigo porque as minhas características também eram um bocadinho idênticas às dadas do João Pinto também podia funcionar um bocadinho assim mas também se eu continuasse a jogar talvez o Jardel não tivesse tanta chance de jogar e se calhar até nem podia ter feito a carreira que fez eu digo isto porque quando o Jardel chegou na pré-temporada o Plantel puseram todas as mãos na cabeça mas o que é isto é que dizer mas o que é isto ele não segura uma bola ele não faz nada ele é tosco ele é tosco e portanto poderia se eu consigo impor-me o Jardel teria que esperar e podia ser uma coisa diferente mas também podia fazer uma dupla como essa que eu acabei de falar agora com o Jardel depois a partir do momento que ele começa a fazer golos não haja dúvida que ele não precisava de correr muito nem precisava jogar muito nem precisava como vinha era que a bola nem passasse pelos pés passasse só pela cabeça porque ele ele arrematava com a cabeça ele fazia golos extraordinários Domingo estamos aqui a olhar agora a chegar ao fim da tua carreira de jogador no Futebol Clube do Porto foi isso que nos trouxe essencialmente aqui sete campeonatos seis supertaças cinco taças tiveste no Plantel conquistar a taça intercontinental e a supertaça europeia em 87, 88 portanto és parte ativa não tendo que dominar é uma frustração minha também eu não estar nessa fotografia sabes porquê foi no dia em que fui fazer o exame de condição e fizeram a fotografia do Plantel estava uma ligada estava eu a fazer o exame de condição é uma os livros dessa equipa eu não estou estou lá numa fotografia mas não estou na fotografia do grupo do Plantel é uma tristeza para mim porque eu fiz parte desse Plantel ou seja tu não tendo tido minutos acabaste de fazer parte de um Plantel Canho ou qualquer coisa internacional mas foi isso há pouco que te faltou sim acho que é isso que me faltou acho que faltou ter ganho uma competição europeia acho que tivemos próximo tivemos uma vez também aqui nos quartos de final de São Clorio tivemos essa com a Barcelona acho que faltou faltou a essa geração ganhar 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 um título internacional tivemos perto mas pronto não é já que chocámos com geração de jogadores muito bons em termos de grandes equipas europeias mais de 20 títulos contando com os da formação portanto no meio de tudo isto há pouco falava sem contar com os golos da formação que esses não têm a contabilidade quase 150 golos só na equipa principal do Futebol Clube do Porto qual foi o teu golo mais bonito ou os golos mais verdes não sei se é possível tudo destacar zoom eu tenho esse golo eu tenho esse golo eu consigo ter uma diversificação de golos porque o pé esquerdo o pé direito esse com o Sporting a rodar esse com o com o Feanor o pé esquerdo com o Werder Bremen o pé direito tenho um golo de cabeça também com o PSB acanhámos aqui 2-0 tínhamos perdido lá 5-0 um golo de cabeça também ao primeiro posto com uma elevação também espetacular mas acho que há um jogo há um jogo que foi um jogo particular que fomos fazer a Portimão que eu ainda tinha pai de 18 a 19 anos em que eu peguei na bola no meio campo e driblei quase a equipa toda e fiz golo e esse golo ficou-me na história porque consegui passar para ir por 7 ou 8 jogadores e fazer golo portanto esse foi um golo é um golo que não tem imagens mas foi dos melhores golos que marquei mas esses que acabei de falar também são golos muito bonitos Domingos ainda antes de terminar e porque hoje já és treinador e já estiveste perto de ganhar uma Liga Europa só não ganhaste porque era o Porto que estava do outro lado isto é a minha parte da provocação mas de todos os treinadores que aqui falamos e que tiveste se olhássemos para um e tu dissesses sou mais próximo deste há um que tu elegesses como sendo mais próximo em termos do que és tu hoje de treinador sendo que terás um bocadinho de todos imagino eu sim eu acho que o que me formatou como treinador no fundo foi também muita das personalidades dos treinadores que eu tive e coisas boas e coisas más e método de trabalho também eu acredito que há colegas meus e há também outros treinadores adjuntos que trabalharam com esses treinadores que passaram pelo Porto que fazem muito daquilo que fizeram os treinadores principais eu acho que há um treinador que me marcou pela positiva porque a alegria da semana como encarava o jogo ele não gostava de ganhar por um ou por dois ele queria ganhar por quatro ou por cinco que era o caso de Bobby Robson acho que era um jogador era um homem que transmitia transmitia muita positividade e alegria e uma pessoa que tinha prazer tinha prazer naquilo que fazia naquilo que vivia esse foi para mim foi para mim muito importante e ainda hoje faço exercícios dele claro melhorados em alguns aspectos adaptados ao tempo mas porque ele trouxe coisas boas e depois também era um homem que ele não fazia muitas substituições ele não gostava de fazer substituições e isso parece que não se é estes onze que eu escolho é estes onze que tenho que jogar ele fazia substituir qualquer um jogador custava-lhe porque ele sabia que o outro ia ficar triste o quinto ia entrar não sabia se ia se ia entrar bem portanto ele já havia já tinha uma perspectiva diferente e agora tive treinadores que tenho que realçar também o caso do Fernando Santos o caso do António Oliveira o caso do Arturo Jorge o caso do Alberto Silva o Quinito o mais assim o Evites também já destacaste aqui os treinadores que passaram pelo Porto acho que não me estou a esquecer nenhum e todos eles e nesses não houve nenhum que não tivesse ganho ganharam todos sim tirando o Quinito tirando o Quinito naquele meio ano o resto quase todos eles ganharam títulos no Porto portanto foi uma fase muito boa e quando tu dizias nos títulos ganhei estar desde os treze até aos vinte e sete são quatorze anos ganhar sete sete os vinte e sete todos eles vinte e sete porque foi para Tenerife mas ganhar sete na equipa IA e mais três dez títulos portanto foi foi habituaram-me a ganhar habituaram-me mal mas habituaram-me a ganhar e acho que foi foi muito importante para o jogador foi muito importante ter acontecido isso é um hábito que convém naturalmente cultivar Domingos muito obrigado por esta conversa nada com todo prazer com todo gosto para deixares aqui a tua impressão digital em jeito de autógrafo Domingos paciência número nove do Futebol Clube do Porto um dos melhores ele que começou a treinar com 17 anos com a equipa que haveria nesse ano de ser campeã da Europa a equipa de 86-87 e depois conquistou todos aqueles títulos que por aqui desfilaram na conversa naturalmente uma conversa riquíssima de vitórias riquíssima de histórias fica por aí outras haverá nos próximos dias obrigado pela sua companhia e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri